Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE identifica irregularidades e contas de Juara recebem parecer contrário à aprovação. Irregularidades graves também comprometem a aprovação das contas de Ribeirão Cascalheira. Com recomendações, Balanço de Nortelândia tem parecer favorável à aprovação. Os detalhes agora no TCE Notícias. Na gestão de 2016, a Prefeitura de Juara apresentou uma evolução significativa nos gastos com pessoal, ficando acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso impactou na análise das contas do município pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja os detalhes. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, na análise das contas de governo do município de Juara, é possível verificar que a partir do termo de parceria realizado entre a Prefeitura e o Instituto Tupã, contratado para prestação de serviços médicos, os gastos com pessoal do município cresceram significativamente. Comparando somente 2016 com 2015, houve um crescimento do gasto no total de 11 milhões e 47 mil reais. A defesa do prefeito responsável pela gestão pontuou que os serviços médicos, por conta do Instituto Tupã, foram realizados em complementação às atividades desenvolvidas no município, uma vez que a Prefeitura não possuía profissionais suficientes para atender a demanda. E por falta de dois profissionais, o Instituto cedeu esses médicos a essas unidades. Então a defesa pediu que esses gastos fossem excluídos. Esse argumento também foi defendido em plenário, já que os gastos com o pessoal do Poder Executivo totalizaram um montante de 46 milhões 763 mil reais, correspondente a 55,84% da receita corrente líquida, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54%. O conselheiro relator pontuou que os pagamentos realizados ao Instituto Tupã corresponderam a 47,63% do valor total dos gastos com o pessoal do Executivo na função saúde, demonstrando que a prestação dos serviços não ocorreu em regime de complementação, mas sim em caráter de substituição dos servidores. Um crescimento significativo dos gastos de pessoal. Em 2015, 35 milhões 715 mil. Em 2016, 46 milhões 763 mil. Somente no último ano, procurador-geral, 11 milhões de reais a mais em gastos com o pessoal. O município ainda apresentou outra irregularidade caracterizada gravíssima, a contratação de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira. Estas comprovações resultaram no julgamento das contas. Nesse sentido, senhores conselheiros, senhora conselheira, acompanhando o Ministério Público de Contas, voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, exercício de 2018, gestão do senhor Edson Miguel P. Avesan, voto ainda no sentido de recomendar ao Poder Legislativo que, quando o julgamento das presentes contas anuais, determina ao chefe do Poder Executivo a adoção das medidas contidas na íntegra deste voto. O conselheiro interino recomendou à atual gestão do município que se abstenha de realizar inscrições em restos a pagar sem que haja a suficiente disponibilidade de caixa e que envie ao TCE todas as informações necessárias ao cumprimento da boa e regular prestação de contas. Após apresentar piora nas políticas públicas de saúde e diversas irregularidades, contas anuais de governo de Ribeirão Cascalheira também recebem parecer prévio contrário à aprovação. Acompanhe na reportagem a seguir. Apresentando irregularidades, As contas anuais de governo da Prefeitura de Ribeirão Cascalheira do ano de 2016, que estavam sob responsabilidade de Reinaldo Fonseca Diniz, receberam parecer prévio contrário à aprovação. A Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira concluiu pela configuração de 10 achados de auditoria. O gestor apresentou defesa e equipe técnica concluiu pelo saneamento de três irregularidades. Após isso, Reinaldo Fonseca Diniz fez alegações finais onde foram mantidas as irregularidades. Preliminarmente, eu voto pela extinção sem resolução de mérito da irregularidade atinente ao não envio de documentos relativos à prestação de contas de governo, referente a 2016, imputado ao senhor Reinaldo Fonseca Diniz diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na forma da legislação pertinente. Eu extingo, sem julgamento de mérito, a irregularidade atinente à ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização de audiências públicas descrita no item 5 e sub-itens 1, 2, 3, ante a incompetência absoluta para processar e julgar atos ocorridos em exercício diverso do que está sob exame, que é 2016, conforme a legislação. No mérito das dez irregularidades apontadas, ficaram quatro, três gravíssimas e uma grave. Sobre os limites constitucionais e legais, o município de Ribeirão Cascaleira respeitou os investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb e repasses ao legislativo. Das políticas públicas, na saúde dos dez indicadores avaliados, apenas quatro superaram a média Brasil, atingindo a pontuação 3,5, mostrando uma piora no índice em comparação ao ano anterior. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo na Prefeitura de Ribeirão Cascaleira, exercício 2016, responsabilidade do senhor Reinaldo Fonseca Diniz, prefeito municipal, com as demais recomendações que constam no voto integral, determino por fim que encaminhe-se cópia do presente processo de contas anuais de governo ao Ministério Público Estadual. O balanço do Executivo de Nortelândia foi apreciado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira. Em 2016, a Prefeitura de Nortelândia esteve sob a responsabilidade de Neurilan Fraga. O relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, destacou os investimentos constitucionais em educação e saúde realizados pelo município. Para a manutenção e desenvolvimento do ensino, foram destinados 36,69% da receita e para a saúde, 23,16%, ambos acima dos mínimos definidos pela Constituição Federal. Outro ponto positivo encontrado foi o superávit de arrecadação na ordem de quase R$ 5,9 milhões, já que a receita prevista era de R$ 16,8 milhões e a efetivamente arrecadada foi de pouco mais de R$ 22,6 milhões. Segundo o relator do processo, as falhas identificadas não foram capazes de macular esse balanço. No entanto, ele reconhece que é preciso que o planejamento da gestão pública municipal seja aprimorado. Isso indica e evidencia que houve falha no planejamento na elaboração da proposta da lei orçamentária pelo Poder Executivo e também falha no processo legislativo na discussão, votação e aprovação da lei do orçamento. Em razão disso e das circunstâncias fáticas mencionadas pela defesa, não é razoável exigir que o gestor médio que mantivesse o equilíbrio da receita orçamentária e financeira de um orçamento que não reflete a realidade econômica do município na época em que foi elaborado. Essas contas, então, receberam parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do Tribunal de Contas. Eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Norteilândia de responsabilidade do prefeito já citado. O conselheiro substituto Luiz Henrique Lima tomou posse como chefe da Diretoria de Defesa de Direitos e Prerrogativas e Assuntos Corporativos da Atricom. A solenidade foi realizada na manhã de hoje em Brasília. Ainda nesta terça-feira, o conselheiro Luiz Henrique Lima participa da primeira reunião de gestão da nova diretoria, eleita com a promessa de aprimorar o sistema de controle externo e de manter a relação harmoniosa e o compartilhamento de boas práticas entre as Cortes de Contas de todo o país. Um exemplo dessas boas práticas foi o trabalho desenvolvido com o regime próprio de Previdência Social no TCE de Mato Grosso, considerado destaque pelos outros tribunais. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto